Olá, povo de Deus, domingo de Páscoa, 31 de março de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 10, 34, 37, 43, Colossenses 3, de 1 a 4, João 20, de 1 a 9. As leituras deste domingo da Páscoa nos convocam a fazer nós mesmos a experiência de Jesus ressuscitado em nossa vida. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, homem culto, conhecedor da Bíblia grega, talvez um cristão de Antioquia, conhecido também como querido médico, como fala a carta aos Colossenses. É assim e assim Atos dos Apóstolos se torna a segunda parte da obra do autor do terceiro evangelho, escrita depois dos anos 80. E no próprio livro, quando fala das viagens de Paulo, o autor se inclui nessas viagens, dando-nos a entender que foi um companheiro de Paulo. Não podemos ler Atos dos Apóstolos como livro de história. Apesar de relatar acontecimentos das primeiras comunidades cristãs, o autor quer ir muito além de simplesmente contar fatos históricos, mas indicar que a igreja nascente se fez na força da palavra e do Espírito. Lucas apresenta a palavra de Jesus transmitida pelos apóstolos sob o impulso do Espírito Santo. É essa palavra que contém a proposta libertadora que Deus quer apresentar à humanidade. Nos Atos, em especial, Lucas mostra como a igreja nasce da palavra de Deus, fielmente anunciada pelos apóstolos. Será uma igreja animada pelo Espírito, fiel à doutrina transmitida pelos apóstolos, que tornará presente o plano salvador do Pai e o fará chegar a toda a humanidade. No trecho de hoje, temos o núcleo da fé anunciada pelos apóstolos, pela boca de Pedro. Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Andou por toda parte fazendo o bem a todos os oprimidos, curando a todos. Foi morto, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Apareceu as testemunhas que Deus escolheu e mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. A conclusão deste anúncio é que todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Portanto, a salvação é oferecida a todos os que crerem nele. E crer em Jesus é fazer como ele, passar pela vida fazendo o bem a todos. Colossenses 3, de 1 a 4 Colossenses é uma comunidade que Paulo não conheceu pessoalmente nem afundou. Um de seu discípulo, Epafras, que o ouviu em Éfeso, é o fundador. Porém, essa carta é atribuída a Paulo como uma das cartas que o apóstolo escreveu na prisão. Portanto, por volta dos anos 60. E a assinou de próprio punho, como diz a carta no seu final. No texto de hoje temos, como ponto de partida e base da vida cristã, a união com Cristo ressuscitado, na qual o cristão é introduzido pelo batismo. Temos que viver com os pés na terra, mas com a mente e o coração no céu. É lá que estão os bens eternos e a nossa meta definitiva. Afei suai-vos as coisas do alto e não as da terra. E o que significa viver com os pés na terra, mas se esforçando para alcançar as coisas do alto? A própria carta aos Colossenses nos dá a resposta. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância. Com toda a sabedoria, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Vestir-nos com sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportando uns aos outros, perdoando-nos mutuamente, revestir-nos do amor que une a todos na perfeição. Perseverando na oração, mantendo-nos por ela vigilantes em ação de graças. João 20, de 1 a 9. Nosso texto de hoje nos coloca no primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda está escuro, fazendo uma peregrinação com Maria Madalena rumo ao túmulo de Jesus. Deparamos-nos com a pedra que fechava a porta do túmulo retirada do seu lugar. E nossa primeira reação é a mesma de Madalena. Sair correndo e contar aos amigos de Jesus o que aconteceu e dizer. Não sabemos onde o colocaram. Era preciso a testemunha de, no mínimo, duas pessoas para que os fatos da época ganhassem credibilidade. E para o túmulo correm agora dois dos discípulos de Jesus. Pedro e o misterioso discípulo amado. Este, seguramente mais jovem que Pedro, e movido pelo imenso amor, chega antes, espia, mas não entra. Em respeito ao mais velho, Pedro entra e constata que o corpo não está mais lá. Aí sim o outro discípulo entra, viu, creu e saiu. Saiu para ser testemunha do ressuscitado. Aí está o movimento ao qual também somos chamados. Entrar, isto é, fazer a nossa própria experiência de que de fato ele morreu. Ver que o corpo de Jesus não se encontra mais sepultado, portanto, como ele mesmo já havia adiantado, venceu a morte. Crer. Este é o eixo da nossa experiência de fé. Crer não é buscar evidências, mas lançar-se no segmento daquele que motiva a nossa vida em permanente superação dos limites e passar a recriar seus gestos e palavra com a própria vida. Saí. A experiência concreta de ressurreição em nossa vida não pode ficar guardada. Como aquele colecionador de joias que tem medo de que descubra uma mais preciosa de sua coleção. Sair para testemunhar com alegria que temos um sentido mais profundo em nossa existência. Seguimos, não um morto, mas Cristo vivo e que está sempre conosco. Como nos dizia o teólogo João Batista Lipânio, Jesus está onde está a vida, onde está aquele jovem luminoso junto ao túmulo. Ele está onde há esperança, onde criamos e construímos um mundo novo. Não devemos procurar o Senhor no lugar errado, porque não o encontraremos. Devemos buscá-lo onde ele está e o acharemos perto de nós, junto de nós, consolando-nos, animando-nos. Feliz Páscoa da Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no seu coração.